Porque onde você vê, pra mim, o petróleo do Brasil é Manaus. É Manaus. Mais que Rio de Janeiro? Mais, pô. Mais. É só você ver do primeiro mundial até agora quantos títulos mundiais tem. E por que, cara, na sua opinião? Cara, eles não fazem nada lá, cara. Assim, desculpa. Eu respeito os amazonenses pra caramba. Eu digo esporte. Entendi, pô. Relaxa. Não, porque eu tenho muitos amigos lá. Fazem porra nenhuma, ficaram bons de jiu-jitsu, não foi isso? Não, eu não quis dizer isso, galera. Pelo amor de Deus, eu sou fã de vocês. É porque, assim, eu não vejo lá esporte de outra coisa deles, se não ser porrada. Eles são muito bons disso, cara. Os caras gostam da luta, né? Eles gostam de treinar, ali eles vão pro MMA, eles vão pra parte física. Os caras, eles têm uma doutrina, por exemplo, eu conheci lá o cara que dava aula pro jacaré. O cara fazia o jacaré subir apartamento de escada mesmo, cara. Porque não é história caô, não. O cara subia não sei quantas escadas de escada. Pô, se eu botar um moleque desse pra subir essas escadas aqui, o pai me processa, mano. Imagina, eu fui subindo 15 andares de escada, sobe e desce, sobe e desce. Hoje, nego, processo. Mas o cara fazia isso e o moleque foi o jacaré, um sucesso. O jacaré é um monstro, sim. Então, se você botar do primeiro mundial até o último mundial, quantos campeão mundial Manaus teve, acabou a brincadeira. Fredson Pachão era de Manaus também? É, pô. Saulo, Xande, por aí vai. Se você botar, você vai ficar triste. É muita gente. A sequência é punk. O Brasil é um celeiro, São Paulo é um celeiro, mas Manaus fica muito na frente. Então, por que a América tá bom pra caramba? Porque contratou os professores bons no Brasil, pô. Não, isso é um fato. Então, é igual o jogador. Por que o futebol tá começando a evoluir? Porque o jogador de bom for dar aula lá, for jogar lá, for ter técnico lá. A vida é isso. Cabe a nós, com uma confederação muito melhor, elaborar eventos que sejam desse nível, pro nossos atletas treinarem a regra e cair pra dentro, mano. Mas eu acho que a condição econômica do Brasil... Ah, eu não tiro por isso. Nosso Brasil é muito rico, cara. Não, não, não. Nada disso, cara. Então, olha só. Eu não tiro negócio de... Quando bota dinheiro, não vejo nada disso. Não, não, Del. Tudo bem. O Brasil é rico, ok? Só que os setores que fazem do Brasil rico nada tem a ver com o esporte, com o jiu-jitsu. Dado isso, você não tem como comparar o acesso que um atleta de jiu-jitsu tem à alimentação nos Estados Unidos e no Brasil. Por exemplo, vamos supor que o cara ganhe 1.200 dólares nos Estados Unidos pra treinar. Aqui, atleta. 1.200 dólares. Esse cara vai comprar um Whey a 10 dólares. O cara que ganha 1.200 reais aqui vai comprar um pote de Whey de qualidade... Posso mudar a tua pergunta? Deixa eu só concluir. O cara vai comprar um pote de Whey de qualidade por 600 reais. Foi metade dos 1.200 dele. Então, nunca vai... Eu acho que na linha do tempo... Eu só concordo com o Cavaca porque eu acho que na linha do tempo, a quantidade de competições de jiu-jitsu, o acesso por economia do cidadão americano, a quantidade de eventos e de professores que vão continuar sendo exportados pra lá, porque o cara começa a dar aula de jiu-jitsu aqui. Se for minha educação física, se destaca no campeonato, fala bom inglês, já recebe uma proposta pra dar aula lá. A tendência é aqui diminuir e lá aumentar. Você não vê dessa forma? Não. Porque o Brasil é um celeiro. Não tem... Quer ver? Vamos mudar. Vamos mudar a tua pergunta. Tá. Traz o Mundial pro Brasil. Mas isso não acontece. Não. Mas se trouxer, o que você acha que acontece? Não sei, cara. Não sabe? Não sei. Sinceramente. Porque é um evento no ano. Então... É um evento no ano. Mas o que dá o ranking aos atletas é o título mundial, pô. Não, mas... Então, é aí que tá. É um evento no ano. Isso não movimenta a economia do esporte em si. Porque, no final das contas, por mais que a gente ame, a economia do esporte influencia no crescimento do esporte. Isso, indiscutivelmente. Eu entendo e concordo com você quando você diz o seguinte, ó. Aqui sempre nascerão os maiores talentos. Até pela condição e a necessidade do negócio, como em Manaus. Mas... Você acha que os atletas de Manaus conseguem fácil pros Estados Unidos com o dinheiro do bolso? Não, não conseguem. Quem banca nos americanos? Então, então... É exatamente isso. Vão nascer dez atletas tops em Manaus. Com o passar do tempo, esses caras vão pra lá ensinar os caras de lá ficarem fortes como os caras daqui. E não vai nascer talento em Manaus na mesma quantidade de talentos a se formarem lá fora. Acho que vai, pô. A criança sai da barriga, pô. Não. Mas enquanto saem cinco monstrinhos bons de jiu-jitsu. Lá só sai um, pô. Não, mas lá tem muito mais gente aprendendo. A quantidade de pessoas. É mais ou menos a fórmula do wrestling de lá hoje. Porra, tem brasileiro aqui que é o bicho, irmão. Então, por que agora que tá crescendo lá, os Gracie já estão lá há mais de 30 anos? Cara, mas os Gracie... Não, entendeu? Os Gracie começaram o trabalho. O trabalho tá sendo continuado. Então, mas é porque eu tô te falando. A gente só tá especulando. Aqui continua, eu sei. Aqui continua, aqui não para. Aqui não para. Eu vou sempre trabalhar por alguém. Lá em São Paulo também. E por aí vai. Cada um vai buscando o seu ego ali pra botar alguém pra ficar bom. A gente nunca vai desistir. Nunca vai desistir. Nunca vai desistir. Mas eu acho que... Mas isso vai continuar. Por exemplo, Abu Dhabi. O cara levou mais de 100 paixas pretas pra dar aula lá em Abu Dhabi. E tá fazendo um trabalho bem... Tá quietinho. Ninguém sabe. Mas lá tá um trabalho quietinho. Sim. A MOLEMOS tá fazendo um trabalho muito legal. O time tá ficando bom também. Daqui a pouco eles vão estar batendo de frente. Concordo. É isso. Mas é isso que a gente quer. Por que o nosso esporte ainda não é olímpico? Não sei. Me diz você. Ninguém sabe, pô. Ah, não? Mas não tem a regra olímpica aí de... Não acredito nisso, não. Se você botar no papel... Não tem a regra, pô. Se você botar no papel, já tem mais de 60 países praticantes. Todos os continentes? Já tem. Tem a regra de continente. Se você botar certo no papel, pesquisar, já tem. Só que aí vai mexer... Vai mexer na muita gente aí se botar olímpico. Pra mim nunca vai virar. Jiu-jitsu tem dono? Enquanto tem dono, algo não é olímpico. Entendeu? É verdade. É um assunto complicado isso aí, né? Não, é real. Enquanto tem dono, não se torna olímpico, pô. Tem que ser um esporte onde... Eu acho que eu vou morrer e não vou ver o esporte olímpico. Eu também acho que não. A regra é unificada? Não sei, cara. Entendeu? A regra é igual de futebol, né? Futebol é até o final. Exato, futebol é futebol em qualquer lugar. Aqui ou numa ilha deserta, lá no Zimbábue, sei lá. Jiu-jitsu é assim? Todas as confederações são a mesma regra? Quantas confederações existem em países diferentes? Ou é só uma confederação que manda na porra toda? É igual aqui no Rio de Janeiro. Sou fã de jiu-jitsu, sou apaixonado por jiu-jitsu. Pra mim, jiu-jitsu, eu respiro essa parada, né? Minha vida. Eu não sei por que tem dez federações. Pr greatness. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.